Lá pela direita vai pintar cruzamento, bola chegando na área do Grêmio, soltou Marcelo Grói, levou um susto ali, ficou reclamando do companheiro Bola foi lá dentro da área do Grêmio, olha o Fred, ajeitou Marcelo Grói, fez a defesa Veja só como o Fred ajeita de cabeça, pegou atrás, o jogador do Flu como chegou, ele bateu, o jogador, camisa número 30, o Gerson Vai chegando o Flu, passou pelo Gagliardo de viagem, pintou cruzamento, Marcelo Grói, saiu Veio o Fluminense outra vez, cruzamento lá da direita Vale porque o campo está duro, o Kika, o goleiro fica sem saber o que acontece É um pouco longe, Douglas colocou lá dentro da área, essa bola saiu pela linha de fundo Tá aí ele, pra cima da marcação, chega bem o Grêmio, pintou cruzamento, pegou o goleiro e o Grêmio Perdi a chance, mas houve impedimento, você acompanha, um pouquinho adiantado ali o Bobô Exatamente, bem marcado O jogamento do Juliano, o Bobô cabeceou, o goleiro Cavalieri fez a defesa, de novo cabeceou o jogador do Grêmio Mas é esse assistente que você vê aí Ela passando ali pelo camisa número 5, Pierre Olha o passe errado de presente para o Juliano Vamos ver no Grêmio agora, Douglas, a vantagem numérica do Grêmio, bateu, Douglas, bateu pra fora Que grande chance, perdeu o time do Grêmio, jogador experiente, olha só como o Juliano Colocou no Douglas, o melhor, Marlon, colocando ali no Gustavo Scarpa Aí Gustavo Scarpa, tenta chegar o Fluminense Vem o Gerson, bateu de longe, a bola foi direto pela linha de fundo Chega lá o Juliano Aí ele, cercado pelo jogador do Fluminense Fugiu bem o Juliano, colocou no Luan, bateu pra fora Leva as mãos à cabeça, jogador Luan, olha só que jogada do Juliano Enganou a marcação do Gerson, colocou no Luan, ele não esperava Tocou de cabeça ainda o jogador da equipe do Grêmio, o Bobô Tem ele lá pela direita, quem sabe o segundo tempo é do Luan Pintou, cruzamento fechado A bola passou pelo Bobô, vai saindo pela linha de fundo Tá aí o jogador Douglas Reclamando, querendo esse canteio, olha só Luan, caprichou Olha só, vacilou, Marcos Júnior tirou a bola dele Gerson vem trazendo, perna esquerda na entrada da área Olha o chute do Gustavo Scarpa A bola foi pela linha de fundo Partiu o Gustavo Scarpa, colocou fechado Mergulhou esse Marcelo Oliveira Maurício Salaiva Esse Marcelo Oliveira joga demais, né? Faz uma temporada brilhante no Grêmio Colocou na frente para o Luan Prendeu a bola, bom passe Gagliardo, pintou cruzamento por baixo Afastou ali o jogador Marlon Uma bela jogada de ataque do Grêmio Cavalieri ficou preocupado Organizando os jogadores Você acompanha no replay Gagliardo por baixo Dois homens na barreira Partiu para a bola Gagliardo Colocou lá dentro da área E a bola foi pela linha de fundo Escanteio para a equipe do Grêmio Veja como ela veio perigosa Foi lá e tocou de cabeça para trás O escanteio do Grêmio contra dois Do Fluminense Já cobrado Bola na área Tira a defesa do Fluminense Olha o Juliano Bateu Feito Subiu a bandeira Juliano estava adiantado O jogador Marcelo Oliveira Adiantado Juliano bateu E o Marcelo Oliveira Completamente sozinho Desenhou de cabeça